Olá pessoal tudo bem? Neste vídeo nós vamos começar a escrever testes, isso mesmo, vamos aprender a fazer testes, testar nossos componentes. Então a gente vai fazer uns testes para os componentes que criamos, se lembra desses caras aqui dentro da pasta common, vamos testá-los. Para fazer isso a gente vai usar o Jest, o Jest é o framework de testing, certo? Jest com o Jest, testar os componentes e qualquer coisa em geral fica muito mais fácil. Aqui a página do Jest, você pode notar sua descrição é Painless JavaScript Testing, sem dor. Testing sem dor. Então, muito legal. Se você já sabe escrever testes com o Jasmine, você vai aprender o Jest bem rapidinho porque é quase a mesma coisa e quase todas as mesmas palavras-chave. Entendeu? Jest tem Unit Tests, tem Snapchat Testing, tem o Coverage Report, para te dizer quais partes do seu código fonte não estão ainda sendo testados e assim por diante. Muito legal, dê uma olhada na página. E tem zero configuração, por isso fica fácil. Você pode começar a escrever os testes na hora, sem ter que perder tempo e ter dor de cabeça com a configuração. Como a gente está usando o Create React App, já vem tudo instalado por padrão, default. Para instalar o Jest, normalmente você dá o npm install dash dash save jest. Só isso. Nesse caso, estamos usando o Create React App e tudo já está configurado. Se você vai no package.json, tem aqui o script, o comando de teste. React script test, que na verdade vai chamar o Jest. Para demonstrar isso, já já. Mas vamos também aprender a usar o Enzyme, porque o Jest é só para o Framework de Testing, para qualquer coisa, mas para o React, para a gente testar os nossos componentes, a gente tem que procurar os componentes que estão dentro de outros componentes. Temos que examinar se as propriedades foram dadas a certos componentes, se certas funções foram definidas no componente e assim por diante. Para isso que serve o Enzyme. Se você já usou o jQuery, o selector do jQuery, o Enzyme vai ser muito fácil, porque o Enzyme usa os mesmos selectors para encontrar os componentes. É como se fosse você usando jQuery para procurar, buscar no DOM as coisas. Certo? Página do Enzyme aqui, no github.com, barra Airbnb, barra Enzyme. Blá, 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 não sei o quê. Note aqui o jQuery. Aparece com jQuery. Aparece com jQuery. Como eu disse. E assim por diante. E a gente vai acabar usando essa função find quase todo o tempo para encontrar as coisas no componente. To not find um componente que tenha essa classe IconStar. É quase igual ao jQuery. Encontrar um botão. E assim por diante. Pode simular o clique. E assim por diante. Certo? Então primeiro vamos lá dar uma olhada no Jest.